E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo mesmo E dessa vez, ah, eu trago pra vocês mais um vídeo de Roblox E mano, nós está no nosso parque de diversão Isso mesmo, mano, acho que isso aqui foi um dos minigames mais doidos e mais legal que eu achei até agora, mano Isso aqui é um negócio de parque de diversão que nós tem que criar o nosso parque, velho Muito doido, eu fiz um tutorialzinho que ensina só fazer isso aqui, que é a entrada e a saída E isso aí, a entrada, enfim, e aqui é a primeira alimentação Mas vamos continuar aqui com o nosso parque, velho Eu tenho que fazer, estou pensando em fazer isso aqui, isso aqui parece ser louco Isso aqui é um negócio de piscina doido, doido, doideiro Eu quero arrumar algumas coisas aqui, porque tipo assim, tá muito feio esse meu parquinho, não é mesmo? Então deixa eu colocar no lugar mais bonito, é aquele gira, gira Quero colocar ele num lugar melhor É que não dá pra ver direito, esse negócio de visão aqui é meio feio, meio doido Hum... Aonde que encaixaria ele bem? Com certeza aqui não Porque aqui é um negócio da rua Ah, acho que eu vou pôr... Não, pera Esse aqui é o que? O que é isso aqui? Ah, eu não sei, mas eu tenho que começar com as coisas mais baratinhas Como tem bastante dinheiro naquele troféuzinho, eu vou pôr um outro aqui do lado Que é o seguinte Tem dois dele, velho, dois do mesmo, diversão Um do lado do outro Você tem que achar um lugar bom pra colocar Aqui Coloquei Agora tem que colocar a entrada dele aqui, gente Colocar aqui Fecha Aqui a saída Agora tem que colocar aqui o chãozinho embolado Só tem que lembrar onde que é que eu não me recordo Meu Deus Tem umas coisas mais loucas aqui, mano Que louco! Tem umas coisas mais loucas Que isso? Tá, esse aqui acho que é... Não, folha Esse aqui é pra pessoa andar, né? Esse aqui eu vou colocar nesse aqui Pra pessoa sair E nesse aqui eu vou colocar a pessoa entrar Beleza Esse aqui já tá funcionando Ainda não é porque eu tenho que ligar ele, né, gente? Vamos ligar ele Vamos num preço bom aqui, né? Esse aqui é um pouco diferenciado Vai deixar 20 Ele é um pouco mais divertido que o outro Tá, gente? Ele é um pouquinho mais divertido assim, só Parece ser a mesma coisa Mas... Ele só está um pouco torto Mas o tempo não é ruim, mano O tempo não é ruim, meu tempo não é ruim Não é louco Não dá pra deixar open por 20, não? Ih, a pessoa não gostou de 20, não, hein? Então já por 10, mesmo Estatuto? Não sei Beleza Eu tenho que fazer mais coisas de alimentação É... Uma sorveteria Vou colocar uma sorveteria aqui na frente Uma sorveteria Isso! Agora tem uma sorveteria muito boa Isso! Agora tem uma sorveteria muito boa Muito boa mesmo E aqui nós vamos fazer mais um negócio pro povo andar Porque tá muito pequeno isso aqui Olha esse chão que é o mais barato mesmo Vou colocar aqui Vamos pra nossos outros parques, gente Vamos pra nosso outro parque Vamos aumentar aqui meu caminho Puxar um tamanho bom Tenho pouco mil Poucos mil Tem que colocar um... Vou ter que colocar um brinquedo Que a galera fala assim Nossa, esse brinquedo aqui é bom Eu tenho que colocar um que a galera pense nisso Hum... Esse aqui é coisa de comida? Não Comida já tem um sorvetinho Já tá louco de bom Eu vou pôr aqui Um brinquedo que vai arrebentar todo mundo Cadê? Não consigo ir pra cá Esse aqui Temos... O que é isso? Ah, aquele negócio Tem que ter galera subir louco alto pra caramba, né? Nossa, mano Eu quero fazer um lado do parque Que seja só de brinquedo Que vai ser a partir daqui, mano Vai ter uma carreata de brinquedos Pra tudo que é lado, mano Começar aqui, mano Deixa eu colocar esse brinquedo aqui já Coloquei aqui Temos que fazer a ligação pra entrada E a pra saída Temos que colocar o asfaltinho Como que eu tiro isso aqui? Não, isso aqui é pra pintar Não Tá Esquece o que eu tô fazendo Não sei Depois eu descubro como tira Vamos pegar isso aqui que é mais barato Hum, hum, hum Não, mas ficou uma coisa estranha aqui Calma, gente Calma Beleza, liguei aqui Não Não, não Tô fazendo tudo errado Como que eu tiro isso aqui? Como que eu tiro isso aqui? Como que eu tiro isso aqui, mano? Tá fechado isso aqui, gente Vai ser um pouco mais caro Isso aqui vai ser Quinzão por pessoa, tá? Tá aberto o parque Sejam felizes Isso aqui é por aqui, gente É nessa outra O que que eu fiz aqui, mano? Como que eu Aqui, destruí Destrói, destrói 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 Olha os caras sem onde passar Porque, né Se não tem rua, eles não passam Deixa eu arrumar aqui Pronto, gente Agora vocês podem andar Por que esses caras tão ali Andando pro lado pro outro? Tem que andar ali, mano No meu brinquedo O problema é esse Eu fiz muito Muito próximo aqui Agora que eu vi que eu fiz Fiz a entrada Eu tenho que fazer a saída Em outro lugar Ferrou Não posso que Eu não posso quebrar aquele chão Não tem problema Vamos arrumar aqui, então Vou colocar aqui Mas já tem gente indo, ó Já tem gente indo, ó Já são alguns mongolos Que não sabem onde vai mesmo Deixa eu vir pra cá Fazer um chãozinho pra cá Vamos pra cá Um chãozinho pra cá Que eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um outro brinquedão aqui, mano Tem quatro mil Qual um brinquedo assim que a galera fala Nossa, isso aqui é doido De doideira mesmo Roller Isso aqui Isso aqui é de... Não Isso aqui tá bloqueado pra mim ainda O que que eu queria no meu parque, mano? No meu parque Isso aqui Que doideira é essa? Nossa senhora Que doideira é essa? Esse parque aqui é gigante, mano Esse barcão Vamos pôr um negócio de piscina, né? Vamos fazer essa parte aqui Do meu parque De piscina, não é mesmo? Só preciso aprender a arrumar essa minha câmera Aqui vai ser a entrada Entrada pra facilitar o povo Povo Bonito Beleza? Vai ter... A entrada vai ser Aqui E a saída vai ser aqui Onde o povo sai mesmo É bem isso Desce Acabou o brinquedo Saiu É isso que funciona o brinquedo É assim que funciona o meu brinquedo Você entra e sai do meu brinquedo É Porque o meu brinquedo é assim Deixa eu ligar aqui Tan, tan, tan E esse outro aqui Pra pessoa ficar mais organizada Ki, 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 ki Beleza O cara entra aqui Super bom Fica de boa Fica feliz Brinquedo Dezão, fi Você é louco? O negócio é louco É caro O negócio é tudo caro Brinquedo que é bom Olha os bichos brincando ali, mano Olha como tá ficando o nosso parque, velho Só... Meu Deus do céu Gente, tem muita gente Gente, tem muita gente Gente Calma, gente Tem muita gente aqui Calma, calma, gente Vai ter bom pra todo mundo daqui a pouco Será que tem como eu colocar preço? Nossa, mas tá muito barato Tá muito barato Meu parque é parque de diversão, mano Meu parque é o melhor Cinquentão Vamos mudar o nome aqui O nome do parque vai ser... Não sei Qual que pode ser o nome do nosso parque? Vai ser... Parque Dos brinquedos Não Parque do parque Esse é o parque do parque Não, não Melhor, melhor, melhor Mais bonito Vamos colocar mais bonito, né? World Off sky Ô, louco, fi Pronto Como é bonito Open Obrigado Kaizinho Game 3 Não dá pra eu mudar Por quê? Tudo bem Vai ser... Desse nome mesmo, então Vocês dão like no meu parque, mano Porque o meu parque é diversão, hein? Diversão, hein, gente? Estão se divertindo? Como é que tá? Tá bom pra vocês? O que que é isso aqui? Não sei O que que é isso aqui? Eita Não O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é pra construir montaninhas Arvorinhas Gosto de comida Vamos colocar aqui É... Vou colocar isso aqui, ó Vou colocar isso aqui, ó Vem aqui pra facilitar pras pessoinhas As pessoas, né Facilitar a vida delas, entendeu? Porque elas facilitam as coisas pra vida das pessoas Mas vamos arrumar os preços aqui Dezão, mano Dezão, tá, tá... Não, não quero acertar esse valor, não Muito barato Vamos aqui, ó Quinzão Eu quero ganhar mais dinheiro, mano Eu quero ganhar mais dinheiro Quinzão Sorvete Quinzão, sorvete Que o parque é louco Mas é sorvete de primeira qualidade, galera É sorvete de boa qualidade Não esquenta a cabeça, não Agora precisava fazer Mais brinquedos, não é mesmo? Mais brinquedo Esse aqui deve ser o brinquedo mais estranho do mundo Sabe que alguém vai nesse brinquedo aqui? Eu sei que meu parque tá estranho Não tá parecendo um parque Tão parque de diversão como era pra ser Mas o importante é... O importante, né O importante é a gente tentar fazer E... Isso aqui seria o quê? Isso aqui seria as montanhas russas Que nós íamos ter que fazer Mas... Como é que eu vou fazer isso aqui? Na realidade Eu vou encaixando um monte assim? É porque um parque sem montanhas russas Vai ter que ter uma roda gigante Mas não tem dinheiro pra fazer uma roda gigante Se tivesse uma roda gigante, mano Ia ser sucesso no meu parque Só que eu não tenho money A não ser que eu... Será que tem como emprestar Igual nos outros? Mas o problema é que aí Aí acedou, né Eu vou ficar devendo Devendo é uma coisa muito boa Mas vamos ver se ela consegue Não pode, mano Poxa vida, velho Poxa Poxa, mano Poxa, mano Seria muito isso aqui, velho Vamos ver se eu consigo fazer outra coisa aqui Que chame mais atenção O que que é isso aqui? Twist Que isso? Que doideira é essa? Que doideira é essa? Tá, mas vai ficar aqui Vai ficar aqui mesmo Fica aqui, ó No ladinho disso aqui, ó Não muito O lado Vai ficar aqui A entrada A entrada vai ser aqui Essa vez vai ser aqui, ó Entradinha Saída Saída vai ser aqui Beleza Hum, deixa eu ver O que eu posso fazer aqui Cadê o nosso Nossos Baguin Deixa eu Fazer uma saída aqui Deixa eu vir aqui Gente, então, gente É aqui, a gente tá Negócio, brinquedo Esse brinquedo aqui É a nova evolução Tá bom, gente? É um brinquedo muito bom Então, por isso que o preço dele É um pouquinho mais alto Mas ele é um preço muito bom É um brinquedo muito bom, gente Muito bom Vocês vão gostar Certeza Última qualidade Será que tem alguém Alguém que vai nisso aqui, mano? Não, eu quero ver se tem alguém Que vai nisso aqui Não Um preço desse aqui Ninguém vai Não, dezão, mano Esse aqui desse é o brinquedo Mais inútil que eu tenho no meu parque Mas por enquanto é Porque meu parque tá Um crescimento, gente Então é porque, né É isso aí Eu vou ter que subir Alguns preços aqui, mano Tá complicado É Mas é isso aí, galinha Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou desse vídeo Deixe aquele like boladão Não esqueça de compartilhar Para os amigos E, velho Até o próximo vídeo Porque eu vou nessa Falou E foi E não esquece de confirmar Os outros vídeos do canal Que tá aparecendo em um tchau também Se inscrever E me seguir nos seus redes sociais E mais um pouco Tchau Tchau